Oi gente, hoje eu vou compartilhar com vocês esse delicioso bolo aqui ó gente que é um bolo de maçã com banana e canela que fica mesmo uma delícia gente desde já deixa o seu like se você ainda não é inscrito se inscreva no nosso canal tá bom e você vai estar conferindo conosco várias receitinhas saborosas aqui vamos então né para o preparo dessa delícia bom gente para esse bolo você vai precisar de três maçãs né cortadas assim em pedacinhos e de bananas cortadas em rodelas aqui eu tenho três bananas maçãs em rodelas se você quiser usar uma outra banana de sua preferência tá bom você pode estar utilizando lembrando gente que eu vou estar usando também para essa receita as cascas das maçãs bom pessoal e agora no liquidificador você vai colocar três ovos inteiros uma xícara e meia de açúcar uma xícara de óleo lembrando que a minha xícara de 200 ml e as cascas das maçãs e agora nós vamos bater até que fique homogêneo bom gente aqui nessa vasilha eu tenho duas xícaras de farinha de trigo e aqui eu vou estar adicionando aqui dentro uma colher de fermento químico uma colher de sopa meia colher de sopa de canela canela moída vou misturar aqui olha só agora eu vou colocar aqui as bananas misturar as bananas misturar as bananas na farinha e agora eu vou colocar as maçãs misturar bem aqui também agora é só colocar a mistura agora é só colocar a mistura misturar então queridos depois de misturar bem é só colocar aqui em uma forma né que já está untada com manteiga polvilhada com farinha de trigo vou colocar aqui ó olha só levar ao forno para assar por 30 a 40 minutos tá bom e quando tiver começar a dourar né você pode estar tirando a partir de 30 minutos você pode dar uma olhadinha lá e tirar ou então espetando o palito né e você vai ver que está bem assado tá bom bom pessoal após 40 minutinhos o nosso bolo já está assado e agora eu vou mostrar para vocês como ficou mas antes eu tenho uma questão para o seu coração eu quero ser curado e ajudar curar também eu quero ser melhor do que eu nunca fui fazer o que eu posso para me ajudar ser justo e paciente como era Jesus eu quero dar valor até o calor do sol que eu esteja preparado para quem me conduz que eu seja todo dia como um girassol de costas para o escuro e de frente para a luz bom queridos eu vou tirar um pedacinho aqui do nosso bolo e mostrar para vocês como ficou olha gente aqui por cima do bolo eu polvilhei açúcar de confeiteiro com canela moída para realçar mais ainda o sabor do nosso bolo vamos lá olha só olha isso gente o bolo fica bem bem macio mesmo bem delicioso olha isso os pedacinhos aqui está vendo da maçã da banana fica muito delicioso mesmo o nosso bolo pessoal vou comer um pedacinho aqui muito bom pessoal top delícia mesmo tá é sério fica bom pode acreditar faz aí na sua casa faz aí para a sua família o gostinho da maçã da banana e da canela é bem evidente aqui no nosso bolo fica muito saboroso mesmo pessoal se você gostou do vídeo de hoje gente deixe lá o seu like tá bom se você ainda não é inscrito se inscreva em nosso canal e não se esqueça de ativar ali o sininho tá bom para você receber notificações quando sempre postarmos um vídeo aí para você tá bom e fique todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.